Ah, e o Cenezão DJ Grupo Elite do 3 Quarto Com certeza por aqui Elaborando e personalizando Poeta dos Caminhoneiros da Voz E o Jefferson, tá por aí? Unidade ali, 014 Segura Jefferson Vulgo, Wolverine 608 É o Cargueiro, hein? 608 Laranjinha Representante ali Da Elite 3 Quartos é show E o Fernando, tá por aí? A unidade vai sendo ali 016 Representando com força então Galera Elite O 3 Quarto DJ E o Jean Vai segurando o Jean A unidade ali 019 Pro Pão de Ouro, hein? O Homem da Van Quem trabalha tá ali E a pois CDzão, meu Brasil Grupo Elite do 3 Quarto Mais um CDzão de Ponta, hein? Na voz do poeta dos Caminhoneiros Aqui é moída Mais um CDzão de ouro aí Pra turma dos horários Quanto isso Vê mais um Uhhh